Oi, tô de volta aqui pra deixar marcada a minha revolta, você tá entendendo? A gente tentou soltar o presidente Lula, entendeu? O presidente Lula que tava na cadeia, naquela cadeia injusta, entendeu? Hashtag presidente Lula livre 2018, entendeu? Então é o seguinte, meu, o cara tentou lá, fez da forma mais correta, dentro da lei, aí chegou o Sérgio Moro e falou, não, não, você não pode soltar ele porque você não tem capacidade... Que absurdo é esse, hein, Sérgio Moro? Como é que você fala que o cara não tem capacidade pra fazer um negócio desse, entendeu? Olha, pra você ver, o Sérgio Moro é tão baixo que ele teve que partir pra ofensas pessoais, falar que o cara é incapaz, não tem capacidade... João, 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 cara, não tem nada a ver com nada pessoal, cara, tem a ver com ele não tinha capacidade dentro do caso do Lula, não a pessoa, não é ofensa pessoal não, cara. Isso é uma injustiça total, meu, olha, eu tô realmente muito revoltado com essa situação, entendeu? Porque a gente quer o presidente livre em 2018 pra ele implantar o socialismo aqui no Brasil, entendeu? E não vem com essa história que, ah, mas não deu certo em nenhum lugar do mundo, mas aqui vai dar. Você tá entendendo? Então assim, meu, olha, o Lula, olha, olha pra mim, eu sou, por exemplo, sou socialista, eu tenho uma piscina, você tá entendendo? O Lula não tem piscina lá na cadeia onde ele tá, isso é uma injustiça completa, entendeu? Na cela que ele tá, deveria ter, aliás, ele nem deveria estar na cela, na empresa ele deveria estar. Enfim, continuando, é o seguinte, meu, olha, olha aqui, se você observar bem, essa água aqui, é só pra me mostrar porque é bonito mesmo. Bom, mas enfim, aproveitando que eu já tô aqui, vou fazer uma frase filosófica pra vocês pra explicar como é injusta essa cadeia do Lula, entendeu? O Lula, ele é tipo essa água aqui, assim, ó, é pra fluir o... Esquece. Então é o seguinte, meu, eu ainda tô com a mesma ideia, desde que foi decretada a prisão do Lula, eu tenho falado, meu, vamos fugir, vamos, eu sei que você tá me assistindo, entendeu? Eu sei que você gosta de mim, que você é meu amigo, que você é meu amigo, com certeza, meu, que eu sou o comunista mais fiel é você, tá entendendo? Então é o seguinte, meu, vamos fugir pra praia, vamos pegar um caiaque e vamos pra Cuba, tá entendendo? Porque, olha, o Ciro Gomes toca a mesma ideia, aliás, Ciro Gomes vai sair um vídeo especial sobre ele no canal mais pra frente, fiquem ligados aí. Mas então, é o seguinte, meu, eu, vocês, Ciro Gomes, vamos nós cês pra Cuba, tem uma vida diferente, melhor lá, no melhor país do mundo, socialismo, tá entendendo? Lá todo mundo tem as mesmas oportunidades, é tudo igualzinho lá, tá entendendo? Então, que tal a gente ir pra lá e começar uma vida nova, entendeu? Esquece esse país de fascista aqui, tá bom? E aí, o que você acha?